Olá, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias 2ª edição, que hoje tem os seguintes destaques. A Câmara do Rio retoma esta semana as audiências territoriais da Comissão Especial do Plano Diretor. O encontro dessa vez vai ser na região da Pavuna. Detran promove ações educativas com crianças na Semana Nacional de Trânsito. E na presença de vereador, a Prefeitura do Rio inaugura etapa do programa Bairro Maravilha na Vila Kennings. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando da retomada esta semana das audiências territoriais da Comissão Especial do Plano Diretor. Dessa vez, os vereadores vão até a área de planejamento 3.6, formada por 10 bairros. Entre eles, Guadalupe, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Barros Filho e Pavuna. O encontro será na Escola Municipal Mário Piragibe, em Anchieta. A partir das 6h30 da noite, as audiências territoriais reúnem parlamentares, representantes da Prefeitura e moradores para discutir os impactos das propostas do novo Plano Diretor para cada uma das regiões da cidade. E além da audiência da Comissão Especial do Plano Diretor, outras atividades estão previstas para esta semana no Parlamento Carioca. Na quarta-feira, a Câmara do Rio homenageia o médico Ederson Kang Tourinho, com a medalha Pedro Ernesto. Na quinta, acontece a solenidade de entrega do título de mérito esportivo Mestre Hélio Greice, a atleta Kira Greice. E na sexta-feira, mais dois médicos recebem a medalha Pedro Ernesto. São eles, Marcelo Burlá e Fábio dos Santos Cossu Martins. E chegou a hora da gente saber um pouco mais sobre as leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio. É o nosso quadro, virou lei, está valendo. No início de 2021, a cidade do Rio enfrentava uma situação financeira delicada. O déficit nas contas do município era de mais de 4 bilhões de reais. E a pandemia tinha agravado o problema. Para enfrentar a crise e ajudar na recuperação econômica e fiscal do Rio, um pacote de medidas foi aprovado pela Câmara. É o que a gente vai ver hoje no Virou Lei, está valendo. Entre março e julho de 2021, a Câmara Municipal do Rio esteve envolvida em várias atividades para discutir e aprovar projetos de leis que visavam a recuperação das contas do município. A Lei 6.852 de 2021, que altera as regras do regime previdenciário dos servidores do município. A Lei 7.000, que estabeleceu a reforma tributária. E a Lei 6.982, que criou o regime de previdência complementar dos ocupantes de cargos efetivos, dos poderes executivo, legislativo e do Tribunal de Contas do município. Juntas, as propostas passaram por pelo menos 10 comissões da Casa, audiências públicas e receberam ainda 54 emendas antes de serem aprovadas. A gente vinha com um déficit de mais ou menos 4 bilhões e agora o orçamento para 2022 já aponta mais ou menos no empate ali em torno de 30 milhões de receita e 30 milhões de despesas. Ou seja, a gente já vai ficar no zero a zero. Outro objetivo da aprovação desse pacote de leis foi o de simplificar a administração pública, a fiscalização e a arrecadação de tributos para o município, o que vai gerar menos gastos. Olha, desburocratização, simplificação, transparência são elementos que devem estar presentes em todo o sistema tributário, seja ele na esfera municipal, seja ele na esfera estadual, seja ele na esfera federal. Isso é importantíssimo. Por quê? Não é só porque agiliza a arrecadação, não é só que com isso você consegue arrecadar mais, é que com isso você consegue criar uma expectativa favorável por parte dos contribuintes. Para atingir os objetivos do pacote, alguns esforços foram feitos por diversos setores públicos, como o corte de 30% nos gastos dos órgãos municipais, a redução de cargos comissionados e a auditoria de contratações sem licitação. Além disso, algumas medidas também afetaram os servidores, a população e os setores de serviço e comércio, como o aumento da alíquota de previdência e de ISS, mudanças na cobrança das taxas de IPTU, de polícia e de coleta de lixo. E quais foram os benefícios para quem vive aqui no Rio? Quanto mais atrativo for o município, quanto mais tiver a possibilidade de melhorar a infraestrutura, melhorar a segurança, uma série de coisas que tem que vir junto com essas medidas. Com isso, a expectativa é que lá na frente, no longo prazo, você consiga ter um equilíbrio legal entre entrada e saída de recursos, o que vai permitir, com toda certeza, que a Prefeitura possa fazer novos investimentos em áreas que são carentes, que a gente precisa, ou eventualmente até reduzir alguns impostos. Mesmo depois da aprovação das leis, a Câmara continua fiscalizando todos os gastos da Prefeitura e participa dos esforços pelo crescimento econômico da cidade. Todo esse esforço já apresenta alguns resultados positivos e a expectativa do município é que a arrecadação aumente no ano que vem, podendo chegar a 1 bilhão e 600 milhões de reais até o final de 2024. Dois novos serviços do BRT começaram a funcionar nesta segunda-feira. São as linhas diretas que ligam Madureira ao Terminal Alvorada e Penha Alvorada. As duas linhas vão ser feitas por 38 ônibus articulados, que serão alugados por um período de seis meses. A medida emergencial e provisória foi implementada para reforçar o transporte dos passageiros, principalmente nos horários de pico, entre 5 e 9 horas da manhã e das 4 da tarde às 8 horas da noite. Segundo a Prefeitura, os ônibus utilizados no serviço direto circulavam em São Paulo, mas foram deslocados aqui para o Rio com a renovação da frota na capital paulista. A licitação para adquirir cerca de 300 novos ônibus articulados deve acontecer ainda este ano. E a previsão do município é que os veículos sejam entregues entre o fim do ano que vem e o começo de 2024. E mais uma etapa do projeto Bairro Maravilha foi inaugurada nesta segunda-feira. Os moradores da Vila Kennedy receberam uma praça revitalizada com brinquedos, quadras de esporte, mesas de concreto e aparelhos de ginástica e musculação. Ruas no entorno também foram reformadas com obras de urbanização, pavimentação, drenagem e saneamento. As obras começaram há oito meses. Elas fazem parte do programa Bairro Maravilha e custaram à Prefeitura pouco mais de 2 milhões de reais. O vereador Zico participou da inauguração ao lado do prefeito Eduardo Paes e da secretária municipal de infraestrutura, Jéssica Traíri. Quando fazer, tem que fazer direito, fazer as coisas arrumadas, com qualidade, mostrar que a gente pode, que isso gera nas pessoas um sentimento de mais cuidado também. A gente entrega uma praça com a academia da terceira idade, com brinquedos para as crianças, com quadra de areia, com quadra para prática esportiva de futebol, com fute-mesa, com mesas para que as pessoas consigam, então, jogar dama ou conversarem. Além disso, a gente faz também a urbanização do entorno, que é trazendo aqui melhorias de esgoto, de abastecimento de água, de asfalto e uniformizando o passeio em todo o entorno da praça com acessibilidade. E você vai ver, depois do intervalo, ações educativas promovidas pelo DETRAN reúnem na Barra da Tijuca alunos de uma escola particular. Para marcar a Semana Nacional de Trânsito, o DETRAN Rio de Janeiro programou uma série de eventos e ações educativas. O repórter Lucas Madureira foi até a Barra da Tijuca para mostrar as atividades realizadas hoje que envolveram a criançada. Aqui elas aprendem orientações valiosas de forma leve e divertida. Hoje, por exemplo, um aluno, ele estava passando e ele passou no sinal vermelho sem querer e as crianças, olha, você vai tomar uma multa, presta atenção. Foi bem legal. Alunos de uma escola particular do Rio participaram de diversas atividades educativas sobre o trânsito neste shopping da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A iniciativa marca a Semana Nacional de Trânsito. De forma lúdica, os pequenos aprendem a identificar a sinalização de trânsito, a importância de atravessar a rua na faixa de pedestres e outras dicas para evitar acidentes. A infância é o solo da vida, né? Então, quanto mais cedo eles se conscientizarem, é melhor eles crescem como a base, não só como a importância do trânsito, mas como para tudo na nossa vida. Na programação, a criançada também tem acesso ao Cine Detran, com exibição de desenhos animados sobre o tema. As atividades fazem parte de uma iniciativa do Detran. A gente educa essas crianças, mas os grandes agentes educadores são eles, que pegam no pé do pai todos os dias. Pai, sinal está vermelho, tem que parar, tem que respeitar o pedestre, tem que respeitar o ciclista, tem que atravessar na faixa. Então, é muito importante essa formação para o futuro. Essa é a nossa grande preocupação no momento. Além das crianças, os adultos também podem participar das atividades educativas. Uma delas é essa aqui, que eu vou fazer agora. Você coloca esse óculos, que simula os efeitos do consumo do álcool e precisa percorrer esse circuito sem esbarrar nos cones. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Opa, já tenho a impressão de ter chutado um cone aqui. É, a situação... é complicado porque você se sente que está no controle, mas, na verdade, não tem a menor noção de nada. Muito bem. E agora, para tirar o óculos... E aí, qual é a sensação? É muito confuso, é uma coisa... é surreal. Uma multa elevadíssima, né? De mais de 3 mil reais e caça praticamente todos os pontos da carteira. Então, assim, não vale a pena você ingerir álcool e dirigir. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que mistura álcool e direção pode ser detido e penalizado com multa e suspensão do direito de dirigir. As atividades seguem até o dia 25 de setembro, das 11 horas da manhã às 6 horas da tarde. A Semana Nacional de Trânsito leva orientações para pedestres, ciclistas e motoristas sobre educação no trânsito. O objetivo da campanha é minimizar o número de acidentes e óbitos causados por desrespeito às leis e imprudências ao volante. O tema também é preocupação da Prefeitura do Rio. O município está fazendo uma enquete virtual para elaborar um plano de segurança viária na cidade. Aberta até o dia 7 de outubro, a consulta pretende saber o que a população carioca pensa sobre o risco de ser vítima de acidentes de trânsito. A proposta do plano é reduzir em até 20% o número de acidentes. Quem quiser ser ouvido pela Prefeitura, pode acessar o site participa.rio. E na manhã desta segunda-feira, também teve ação educativa na Ponte Rio Niterói, dentro da Semana Nacional de Trânsito. Foi mais uma blitz da Operação Lei Seca, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Eco Ponte. Os agentes conscientizaram os condutores sobre os riscos de beber e dirigir. Foram distribuídas ventarolas e revistas educativas sobre questões do trânsito. E há pouco começou uma solenidade com várias homenagens no Palácio Pedro Ernesto. A solenidade de entrega de medalhas São Francisco de Assis III Milênio e Juscelino Kubitschek, moções de louvor e aplausos e a medalha Chiquinha Gonzaga a delegados, policiais militares e militares do Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro, aconteceu nesta segunda-feira no plenário da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Eliseu Kessler. É muito orgulho, muita satisfação e ainda mais a gente vê o poder público, de alguma forma, reconhecendo o nosso trabalho, a nossa dificuldade toda hoje em dia, com parcos recursos, tanto humano como material. Isso deixa a gente, inclusive, muito motivado para continuar o trabalho. É um grande orgulho, primeiramente, agradecer ao nosso vereador Eliseu Kessler, pela essa honrosa homenagem, dividi-la com todos os meus comandados, por onde eu passei, e hoje, atualmente, no segundo comando de policiamento de área, e é muito satisfatório ganhar uma honraria da Casa do Povo. O CEPAM, o Comando de Policiamento Ambiental, se sente muito agraciado e homenageado, em nome de toda a Polícia Militar e do nosso secretário de Polícia, Coronel Luiz Henrique Mariu Pires. Agradeço a honra de receber a medalha São Francisco de Assis. O empresário Alex Kessler, irmão do vereador, recebeu duas homenagens. Ele foi agraciado com a medalha Juscelino Kubitschek e com a moção de louvor e aplausos. Todos os homenageados aqui são os meus conhecidos, e muitos deles eu conheci entrando na corporação. Eu vi a importância desses bravos guerreiros que estão dia a dia na rua, dando as suas vidas por nós, de homenageá-los, né? É uma forma de gratidão a todos eles. Pessoas que, de alguma forma, no cenário do Estado, desenvolvem seus trabalhos e protegem as vidas do cidadão carioca. É muito honroso proporcionar esse momento, não só aos militares, porque isso também vale para a vida pública deles, essa honraria, mas também mostrando aos familiares que aqui estão, que os seus maridos, pais, esposas, são pessoas que merecidamente estão aqui porque fazem a diferença na nossa população. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.rio e nas nossas redes sociais, em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri